Música Gostaria então de, em primeiro lugar, cumprimentar a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho. Dizer que é uma grande honra para mim estar aqui conversando com todos vocês. É uma oportunidade realmente importante para pensarmos a respeito dos rumos do direito brasileiro e os rumos do processo civil e do processo de trabalho brasileiros, à luz de um código projetado. Eu quero cumprimentar o ministro Dalazen, que vem liderando o Tribunal e a Escola da Magistratura. Não posso também deixar de mencionar a presença de muitos amigos aqui no auditório, Cláudio Bandrão, Zé Pimenta, Hugo Conterrâneo, Luiz Felipe, companheiro de várias batalhas já, o senhor Luciano Ibarzotto, que é lá da minha terra também. Quero cumprimentar o Volpe, companheiro de debates aí da Comissão do Código, e quero dizer que falar depois do professor Nelson Nery, para mim, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade porque, a partir daí, nós podemos ter uma clareza a propósito do que nós queremos a propósito da justiça civil e da justiça do trabalho no nosso país. O que nós queremos do poder judiciário do nosso país? Essa é a pergunta central. A pergunta central é o que nós queremos dos juízes de primeiro grau, o que nós queremos dos desembargadores do trabalho, o que nós queremos dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. Sem que nós tenhamos uma percepção clara a respeito do que nós queremos da justiça, nós não temos como falar sobre processo civil e processo do trabalho. A premissa, portanto, é essa. Nós temos que pensar hoje o que é o poder judiciário e como ele deve se estruturar, como deve funcionar e qual é a eficácia que eu devo outorgar às suas decisões. Essa é a premissa básica. Eu digo isso porque, se colocar este problema, necessariamente significa tomar posição a propósito de como funciona o direito, como nós trabalhamos com o direito, e dito de maneira clara o que significa interpretar o direito e o que significa aplicar o direito. A partir dessa definição, o que significa interpretar o direito e aplicar o direito e como essa tarefa deve ser distribuída ao longo do poder judiciário, é que nós podemos voltar os olhos à legislação. Só depois de nós percebermos o que significa interpretar e aplicar o direito e como o poder judiciário como um todo deve distribuir essa tarefa, é que nós podemos voltar os olhos para a legislação. Não antes. Isso é particularmente importante, porque esse Tribunal Superior do Trabalho acaba de promulgar uma lei, acaba de promover os estudos que culminaram na promulgação de uma lei, que é a Lei 13.015, dá mais alta importância, não só para o Tribunal Superior do Trabalho, mas dá mais alta importância para os tribunais regionais do trabalho e para os juízes do trabalho. A questão é a seguinte, se nós formos visitar a corte de cassação italiana, la corte di Cassazione, em Roma, nós vamos perceber que existe uma epígrafe na parede das Seções Unidas, que seria a corte especial da corte de cassação. E essa epígrafe diz Se nós atravessarmos o oceano e olharmos para a Suprema Corte dos Estados Unidos, a Supreme Court, nós também vamos nos deparar com uma outra frase escrita sob a cabeça dos nove justices. Essa frase diz Equal justice under law. Equal justice under law. Ou seja, uma justiça igual para todos, abaixo do direito, sob a proteção do direito, sob o império do direito. Alguém poderia imaginar que essas diferentes formulações que presidem cortes de vértice, como esta, como este Tribunal Superior do Trabalho, corte de vértice do trabalho no nosso país, apenas representariam modos diferentes de exprimir o problema da vinculação ao direito. Law e Lédia. Mas, na verdade, por debaixo dessas duas expressões, nós temos todo o funcionamento da justiça da Itália e dos Estados Unidos concentrado. nós temos, em primeiro lugar, informações a respeito do que essas cortes são, o que é a corte de cassação italiana, assim como o que é a corte de cassação francesa. E nós temos informação a respeito do que é a Suprema Corte dos Estados Unidos e de como, incrivelmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos, num país de common law, se assemelha muitíssimo a uma corte alemã chamada Bundesgerichtshof, o Beguerra, que é a corte na Alemanha encarregada de dar a última palavra sobre o direito federal. TST, Superior Tribunal de Justiça, seus equivalentes no nosso país. São duas cortes, são dois modelos de cortes que vão evidenciar uma verdadeira encruzilhada e vão evidenciar dois caminhos que o direito brasileiro pode escolher se tiver coragem para ver o que, de fato, nós fazemos em juízo e o que significa o que nós fazemos em juízo. A meu juízo, a Lei 13.015, evidencia a tomada de posição por um desses caminhos. que é o caminho da transformação do Tribunal Superior do Trabalho em Corte Suprema. O que, em contrapartida, dá dignidade aos Tribunais Reionais do Trabalho e dignidade aos juízes do trabalho. E eu vou explicar por quê. Se nós formos olhar para o Superior Tribunal de Justiça, para o Tribunal Superior do Trabalho, nós vamos ver que, na origem desses tribunais, nós temos uma maneira de compreender qual é o papel do juiz e qual é o papel da lei. Na gênese desses tribunais, nós vamos ver que existe um significado e uma prática a respeito de qual é o papel do juiz e qual é o papel da lei. É o papel tradicional. O professor Nelson Nery evidenciou aqui, antes de mim, o legislador faz a lei, o juiz aplica a lei. Nesse sentido, uma corte de vértice, obviamente não poderia ter a mesma função que é a coimada aos juízes de primeiro grau e aos juízes de segundo grau, de interpretar e aplicar a lei. Uma corte de vértice teria que ter um outro papel, uma outra função, para usar o termo preciso, uma outra função. E que função seria essa? Seria a função de controle. Esta palavra é importante. Uma corte de vértice como o Tribunal Superior do Trabalho, como o Superior do Tribunal de Justiça, ela exerce, do ponto de vista histórico e do direito comparado, exercia, espero que não exerça mais, uma função de controle, que na França revolucionária, do qual originou este modelo, era uma força, uma forma de controle sobre a magistratura ordinária. Ou seja, as cortes de vértice controlavam os erros e acertos da magistratura ordinária, de segundo grau e de primeiro grau. E por isso, elas funcionavam mediante recurso das partes interessadas. Esse recurso da parte interessada, essa irresignação que a corte recebe das partes interessadas, ela, obviamente, deve ser apreciada individualmente. Por quê? Porque se a função da corte é controlar todo e qualquer erro e acerto, entre aspas, praticado pelas cortes ordinárias, então, nada mais natural que todos os jurisdicionados possam se voltar a essa corte. Possam se voltar a essa corte e dizer, há um erro no acórdão. Para usar o termo técnico, eu prequestiono uma violação à lei federal e aponto no acórdão recorrido um erro cometido pelas instâncias ordinárias. e o tribunal vai atomicamente corrigindo erros e acertos de cada um dos casos. Vejam, o tribunal tem uma função retrospectiva e que olha para o passado. O tribunal olha para o passado, porque ele corrige erros e acertos já cometidos. Ele não está preocupado em guiar a interpretação para o futuro. Ele está preocupado em olhar para o passado. e, por isso, ele controla erros e acertos cometidos pelas instâncias ordinárias. Mas o mais interessante, e é exatamente esse o ponto que eu gostaria de chamar a atenção neste momento, o mais interessante é que nós imaginamos, quando trabalhamos com a ideia de corte e de controle, que a norma é totalmente pré-existente à atividade de interpretação. esse é um pressuposto teórico que nós recebemos no século XIX, que o legislador cria a norma e o juiz declara uma norma pré-existente. Juge Bush de la Loa. Ou, como diriam os realistas estadunidenses na década de 30, o juiz simplesmente como um slot machine, como uma máquina de moedas, uma máquina de refrigerantes, que eu coloco uma moeda, sai uma sentença. ele apenas declara uma norma pré-existente. Eu pressuponho, portanto, que a tarefa do legislador é criar normas e a tarefa do juiz é declarar normas. E por isso a corte diversa apenas controla erros e acertos na interpretação das normas. A norma é o objeto da interpretação. Se isso é verdade, qual é a eficácia que eu posso otorgar as decisões de uma corte de vértice dessa ordem? A eficácia de jurisprudência. Jurisprudência que é tida como um conjunto reiterado de decisões de um tribunal em um dado sentido. E que, por definição, não é vinculante. Por definição, não é vinculante por quê? Porque quem vincula é a norma. La lede. La lede que é o guale pertuti. Esta é a norma que vincula. os tribunais declaram as normas, primeiro e segundo grau, e as cortes de vértice, tribunais do trabalho, apenas controla se esta aplicação e interpretação está correta ou não. Esse é o modelo de jurisdição que nós praticamos. Jurisprudência não como fonte do direito e jurisprudência como algo não normativo. Esse é o modelo de jurisprudência e de justiça que nós praticamos. é claro que com o trabalho dessas cortes de vértice no século XX, no século XX, essas cortes acabaram sendo cortes prodigiosas. A gente tem uma ideia, a corte de cassação italiana tem mais de 300 juízes. É claro que é necessário ter um meio para facilitar o conhecimento do próprio tribunal a respeito da sua jurisprudência. Vejam, um meio de ilustrar o próprio tribunal, portanto, não é para o resto do poder judiciário, não é para a sociedade civil como um todo, é para o próprio tribunal ser informado de como decide. Na Itália surgiram as máximas, o massimário, que eram sentenças abstratas que consolidavam o entendimento de uma sessão. Em Portugal surgiram os assentos e no Brasil surgiram, como nós sabemos, na década de 60, as súmulas. Vejam, súmula, portanto, é um mecanismo que deriva da jurisprudência e que tem uma função endoprocessual. É uma função interna ao próprio tribunal. Qual o problema disso? O problema, como sempre, está no ponto de partida. O problema, como sempre, está no ponto de partida. O professor Nelson Nery falou sobre os efeitos. Eu quero falar sobre as causas. O ponto de partida é muito claro. Se nós partimos do pressuposto que hoje é dominante na teoria do direito, se nós partirmos do pressuposto que hoje é dominante na teoria do direito, de que a norma não é objeto da interpretação, mas que a norma é o resultado da interpretação, então nós teremos que organizar essas cortes de base e as cortes de vértice de outra maneira. Teremos que ver essas cortes com uma outra função e com uma outra eficácia e com um funcionamento diferente. Alguém poderia dizer, mas Daniel, estou disposto a concordar, alguém poderia dizer, estou disposto a concordar contigo de que a norma não é mais objeto da interpretação e, portanto, a norma não é aquilo que o poder legislativo nos dá. A norma não é aquilo que está na Constituição. estou disposto a aderir à tese de que a norma é o resultado da interpretação e, portanto, resultado da atividade cooperativa entre o legislador e a magistratura. Mas, por quê? Por que, Daniel? Por que, Daniel, a norma hoje é resultado da interpretação e não mais do seu objeto? Porque este é o ponto que normalmente não fica demonstrado e, portanto, entra no plano da crença. A questão é muito singela e vocês, como juízes, devem fazer isso todo dia. Devem ver isso todo dia. O problema é que o direito, ele padece de uma dupla indeterminação. Todo direito que é vazado em linguagem, em textos, ele padece de uma dupla indeterminação. os textos da Constituição, os textos do legislador são equívocos e as normas são vagas. Os textos são equívocos e as normas são vagas. Isso não é um problema de apuro de linguagem. Isso não é um problema que o legislador vai poder resolver usando expressões mais precisas ou menos precisas. Isso é um problema ligado à própria tarefa interpretativa. pegar um exemplo. Por que os textos são equívocos, Daniel? Os textos são equívocos basicamente por cinco razões. Os textos são ambíguos, complexos, padecem de problemas de implicabilidade, padecem de problemas de superabilidade e padecem de problemas de taxatividade. Todos os textos padecem desses problemas. O que significa dizer que um texto é equívoco porque o texto é complexo? Muito rapidamente. Significa dizer que o texto apresenta duas alternativas concorrentes de significado. Duas alternativas concorrentes de significado. É isso e pode também ser isso. Pode ser ambas as coisas. Do mesmo texto eu retiro mais de uma norma. Do mesmo texto eu retiro mais de uma norma. Vou dar um exemplo. Supremo Tribunal Federal resolvendo um problema ligado a um ingresso num consultório de um dentista sem mandado por um oficial de justiça. Pela Polícia Federal, na verdade. Supremo Tribunal Federal tinha que decidir se diante deste caso, e este é um ponto importante, porque tem a ver com análise de fatos. Supremo Tribunal Federal, diante deste caso, deveria decidir se o termo casa previsto na Constituição, e todos nós sabemos qual é o primeiro significado de casa para todos nós, casa é onde nós moramos, se o termo casa alcança ou não alcança o consultório profissional do dentista. ou eu poderia alargar o consultório ou o escritório de advocacia do advogado. E o Supremo Tribunal Federal foi além e também se perguntou se o termo casa complexo poderia também significar o carro, o carro de todos nós. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que, à luz do caso em que nós tínhamos um problema de proteção da privacidade, nós deveríamos entender o termo casa como sendo um tema que abarca os três significados. Proteção à casa, proteção ao consultório e proteção ao carro. Vejam, imaginar que a tarefa do juiz é simplesmente declarar uma norma pré-existente com significado preciso soa, soa, junto com a nona sinfonia. soa como a nona sinfonia. É algo que está no século XIX. No século XIX. É um pressuposto teórico do século XIX. Os textos são ambíguos, são equívocos porque são ambíguos, porque admitem significados concorrentes alternativos, é uma coisa ou outra. E o juiz tem que decidir. Então, interpretar para não cansá-los e não tomar também o tempo do meu querido Volpe, interpretar não é declarar uma norma pré-existente. Interpretar é reconhecer significados possíveis prévios, valorá-los argumentativamente e decidir qual é o significado que deve ser adscrito ao texto, do qual ressaia a norma. se isso é verdade, se é verdade que nós trabalhamos com o direito dessa maneira, então nós temos que repensar. Porque se os textos são naturalmente equívocos porque vagasados em linguagem, então nós precisamos saber qual é a interpretação mais adequada ou mais suportada pela ordem jurídica. Isso nos coloca o problema de saber quem deve dar esta última palavra. Quem deve dar esta última palavra? A Constituição resolveu este problema. A Constituição disse que o Supremo Tribunal Federal é a Corte Suprema de Direito Constitucional. A Constituição disse que o Superior Tribunal de Justiça é a Corte Suprema em Direito Federal. A Constituição disse que o Tribunal Superior do Trabalho é a Corte Suprema de Direito do Trabalho e que, portanto, dá a última palavra a respeito de como deve ser interpretada a legislação trabalhista. Vejam, isso não depende de autorização constitucional. Aliás, com todo o respeito aos que pensam em contrário, é algo que me parece risível imaginar que eu dependo de um ato legislativo que diga que a interpretação é a descritiva de sentido e não declaratória. Porque isso não é matéria que está à disposição do legislador. Isso é uma matéria que respeita a natureza das coisas. Se isso é verdade, o que o Tribunal Superior do Trabalho deve fazer? O que o Superior Tribunal de Justiça deve fazer? O que o Supremo Tribunal Federal deve fazer? Ele não deve controlar todos os casos, erros e acertos de todos os casos que lhes batem à porta. Não é essa a função do Tribunal Superior do Trabalho. A função do Tribunal Superior do Trabalho não é ser um sensor da magistratura ordinária, corrigindo-lhe erros e acertos. A função do Tribunal Superior do Trabalho é ser um guia interpretativo. É dizer como deve ser interpretada a legislação do trabalho. Ou seja, diante da equivocidade natural da linguagem, dizer quais os significados são suportados pelo texto e, portanto, devem ser interpretados. E é claro que para isso o Tribunal não precisa examinar 10 mil recursos iguais, 5 mil recursos idênticos. O Tribunal pode racionalizar o seu trabalho. Em primeiro lugar, mandando na sua própria agenda. Escolhendo os casos que vai julgar pelo critério da transcendência. Felizmente regulamentado. O Tribunal Superior do Trabalho, além de escolher e mandar na sua agenda e não ser mais escravo da agenda de advogados, o Tribunal Superior do Trabalho poderá aglutinar questões comuns, casos comuns, que dependem da mesma solução. Porque se a função do Tribunal não é dar resposta a todos os judicionados que lhe batem a porta, a função do Tribunal é ser um guia para a magistratura, então ele não precisa dizer 10 mil vezes a mesma coisa e examinar 10 mil vezes os mesmos recursos. Em outras palavras, o TST tem uma função de interpretação, não tem uma função de controle. A função de controle é das cortes do trabalho, de segundo grau. Esse é o primeiro passo para a reforma efetiva do Poder Judiciário brasileiro. Perceber que as cortes de vértice têm uma função de interpretação e as cortes do trabalho têm uma função de controle. Esse é o primeiro passo. Eu vou chegar ao segundo. Mas, antes de chegar ao segundo, nós temos que perceber que, se a função do Tribunal Superior do Trabalho não é controle, mas é interpretação, e se a norma não é objeto, mas é resultado, então, as decisões do Tribunal Superior do Trabalho são decisões das quais eu posso tirar razões determinantes da solução de um caso. Ou seja, eu posso ver o Tribunal Superior do Trabalho não como uma corte de jurisprudência que declara uma norma prévia em um dado sentido, mas uma corte de precedentes. E o que significa dizer uma corte de precedentes? E aqui, com todo o respeito, eu sou obrigado a dizer isso. Uma corte de precedentes é uma corte da qual ressaem razões suficientes necessárias das suas decisões e que vinculam, vinculam o próprio Tribunal que as emite, o Tribunal Superior do Trabalho, estarem decididas em sentido horizontal e também vinculam as cortes de justiça, as cortes do trabalho e os juízes de primeiro grau. É preciso que isso fique claro. É preciso que isso fique claro. Os precedentes são vinculantes no Common Law. Desde 1898, a House of Lords deu uma resposta para a doutrina clássica do precedente que estava reunida em Blackstone no século XVIII, é preciso que isso fique claro. No século XVIII, Blackstone, um dos mais importantes juristas ingleses, recolhendo o Common Law desde o século XII, que lhe foi legado através dos anos, a partir da sua formação de Case Law com Brackton, Blackstone dizia, os juízes são a prova viva do direito, são os oráculos do direito, e por isso as suas decisões devem ser respeitadas. E aí vem uma vírgula, comentários ao direito inglês, volume 1, uma vírgula, ao menos que os juízes entendam que a decisão é absurda ou injusta. Blackstone dizia isso, no século XVIII. Blackstone foi professor de Jeremy Bentham e Jeremy Bentham disse, se é verdade que o direito pode ser afastado por todo e qualquer juiz de primeiro grau, então não há segurança e não há direito nesse país. E é preciso dizer que se faz o direito nesse país como se faz o direito para cachorros. Dog Law, em que as pessoas só sabem que algo é permitido ou proibido quando alguém lhes bate no focinho, porque não há segurança. Jeremy Bentham repetiu isso durante todo o século XIX. John Austin, seu mais importante discípulo, repetiu isso durante todo o século XIX na Inglaterra, até que a House of Lords disse, que então cumpria a função jurisdicional que não cumpre desde 2009 mais. A House of Lords disse, não, é preciso que o direito seja seguro e para que o direito seja seguro deve haver vinculação da House of Lords aos seus precedentes e deve haver vinculação de todo o poder judiciário aos seus próprios precedentes, aos precedentes da House of Lords. Tanto é que só em 1966 nós tivemos autorização da House of Lords para overruling os seus próprios precedentes. o que isso significa? Isso significa que é claro que as Cortes do Trabalho, as Cortes Ordinárias, que os juízes do Trabalho podem afastar os precedentes, desde que façam distinções. Digam, não é este o caso. Agora, reconhecendo o caso, o juiz do segundo caso, que de fato é ele que reconhece o precedente, não é a corte de que diz que é precedente, o juiz está obrigado a seguir o caso. Ele está vinculado a seguir o caso. É preciso que se diga isso. O fato de os precedentes serem também vazados em linguagem e, portanto, interpretáveis, não significa que a porta continua aberta. A porta vai sendo restringida com a atuação densificadora da norma promovida pelo Poder Judiciário e especialmente por esse tribunal. E é por isso, e eu peço licença para exortá-los a pensar a respeito desse tema, que o primeiro passo para que esta função de precedente se cumpra está na mão do Tribunal Superior do Trabalho. Esta missão está na mão de V. Exª, liderando este tribunal e que vem sendo cumprida com a legislação 13.015. um tribunal que não mantém os seus precedentes estáveis e que, portanto, permita que a magistratura veja nesses precedentes um guia é um tribunal que, obviamente, não merecerá o respeito das demais instâncias, porque não é possível respeitar quem não se respeita. a primeira condição, portanto, para que uma corte de vértice seja uma corte de interpretação de precedentes é que ela se sinta vinculada aos seus próprios precedentes e, portanto, dê o exemplo. E eu tenho certeza que é isso que se está fazendo aqui hoje, com essa legislação e com essa maneira de perceber a tarefa do tribunal. Eu tenho certeza que é isso que se está fazendo aqui. Porque, a partir daí, é que nós teremos condições de identificar na produção da corte precedentes, estáveis e confiáveis. A partir daí, a partir daí, nós teremos condições de pensar em um sistema de precedentes. A partir daí, nós conseguiremos sair do caminho equivocado que nós tomamos na década de 90 com a ideia de jurisprudência dominante, do caminho equivocado que nós seguimos em 2004 com as súmulas vinculantes, que são desvirtuamentos do sistema, desvirtuamentos do sistema, e nós conseguiremos avançar ao ideal de segurança jurídica como ideal de cognoscibilidade do direito, como ideal de estabilidade do direito, como ideal de confiabilidade do direito e como ideal de efetividade do direito. Segurança jurídica requer tudo isso. certeza, estabilidade, confiança e efetividade da ordem jurídica. Mas é claro que esses ideais, e com isso me encaminho para o final, certíssimo senhor presidente, e é claro que esses ideais, eles não são fins em si mesmo. As cortes de vértice não devem manter sua jurisprudência estável, seus precedentes estáveis, como um fim em si mesmo. A segurança não é um fim em si mesmo. nós precisamos de segurança porque só com a segurança nós teremos como promover dois fins básicos do Estado Constitucional. Dois fins básicos do Estado Constitucional. Liberdade e igualdade. Liberdade e igualdade. Se eu não sei qual é o direito vigente, cognoscibilidade, elemento da segurança, eu não tenho como planejar minhas ações, não tenho como querer de forma juridicamente orientada, portanto, eu não sou livre. E se eu não consigo reconhecer o direito que é aplicável à minha vida, eu também não tenho como tratar as pessoas de maneira igual quando estiverem em casos iguais. E aí eu quebro o que há de mais sagrado na ideia do direito, que é a ideia de igualdade. Ideia, aliás, pela qual o direito do trabalho no nosso país e o poder judicial do trabalho lutam, lutaram e historicamente estão comprometidos. Muito obrigado. Obrigado.